Eu já disputei com equipes argentinas, pela Libertadores, pela Mercosul, que antigamente era uma Mercosul, pela Sul-Americana, mas pela seleção brasileira nunca. Se já existe uma grande rivalidade, grandes confrontos entre clubes, você imagina entre seleções. Então o Brasil e a Argentina têm uma tradição muito grande de serem dois rivais, onde todos os jogos têm a tendência a ser muito difícil e muito bom. A Argentina tem que vencer, então ela não tem outro resultado, a não ser que o jogo que antecede o nosso dê um resultado que a Argentina possa jogar pelo empate e ficar numa situação mais confortável. Mas a princípio, antes de saber o resultado, a Argentina tem que vencer o seu jogo. E nós temos que garantir pelo menos um ponto para garantir a classificação e ser o primeiro do grupo.